Legalmente, nós temos aí oito tipos de graduação de profissionais que podem prescrever farmacêuticos, médicos, odontólogos, biomédicos, enfermeiros, nutricionistas, veterinários e fisioterapeuta. Todos com resolução do seu conselho de classe, algumas que exigem a especialização, outras só com o conhecimento, porque o que vai me diferenciar de um profissional do outro é o meu conhecimento, certo?